No último domingo, um grave acidente matou duas pessoas no trecho em obras da rodovia Euclides da Cunha. Segundo a polícia rodoviária, a colisão entre dois carros e uma carreta pode ter acontecido por problemas na sinalização do desvio, que já foi modificada. O trecho da rodovia Euclides da Cunha, mais precisamente no quilômetro 521, exige muita atenção dos motoristas. A sinalização no local foi melhorada após o acidente do último domingo, mas ainda requer cautela. Esta placa, por exemplo, está coberta com plástico preto. Já esta outra indica a divisão das pistas, mas segundo os motoristas, está localizada muito perto do desvio. No momento da tragédia, havia apenas cones pequenos como este fazendo a sinalização da pista. Após o acidente, foram colocados cones maiores como aquele, na tentativa de evitar novas fatalidades. Nesta terça-feira pela manhã, bombeiros, funcionários do Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, e de uma empresa de combustíveis estiveram no local. Eles iniciaram a remoção da carreta tanque envolvida no acidente. O veículo caiu neste buraco após atingir dois automóveis que seguiam pela contramão de direção. Duas pessoas moradoras de Cardoso morreram no local. Outras duas ficaram feridas gravemente. Este motorista que passa diariamente pelo local está indignado com os riscos e com a sinalização precária. Para ele, falta mais atenção das autoridades. Aqui nesses desvios, eles teriam que ser iluminados. Esse desvio daqui, principalmente, esse do quilômetro 520, ele é perigosíssimo por isso. A gente que conhece o trecho já anda um pouco mais lento aqui porque a gente já conhece. Mas aquelas pessoas que não conhecem, é o que aconteceu agora. Você entendeu? E como aconteceu também no dia 22. Foi a mesma coisa. E foram à noite por isso. Porque as sinalizações, os outros, até tem alguns desvios que eles são iluminados. Mas esse desvio, principalmente, ele não tem iluminação nenhuma. Em nota, o DR diz que a rodovia está sinalizada conforme as normas do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. Na nota, o DR disse que vai pedir um reforço na sinalização do local. A duplicação da SP 320 tem previsão de ser concluída em setembro, com investimento de R$ 740 milhões.